Fala aí, beleza? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Felipe. E me diz uma coisa, placa de vídeo. Temos aqui duas RTX 2060 da Asus idênticas. A minha pergunta é, o chip de memória usado na placa de vídeo, sendo de fabricante diferente, muda a performance da placa, sendo ela igual, tendo a mesma GPU, ou seja, tendo a mesma processador gráfico, e no caso aqui, a mesma construção, exatamente igual, mudando somente a marca do chip de memória. Esse aqui é um teste único, com uma oportunidade única, porque é raríssimo você ter duas placas idênticas, com a mesma construção, e a única diferença entre elas é o chip de memória. Temos aqui uma RTX 2060 da Asus com memória Hynix, e outra com memória Samsung. E a questão é, faz diferença no desempenho dos games? Porque para mineração, mineração de Ethereum faz diferença. Agora para games faz diferença? É o que a gente vai descobrir agora. Temos aqui a caixa das duas RTX 2060, temos aqui uma delas, e a outra já instalada aqui no PC. Você pode ver que é idêntica. Exatamente a mesma placa. Do mesmo fabricante, com a mesma qualidade de montagem, que aliás é uma excelente qualidade. A Asus monta placas de excelente qualidade, principalmente placas de vídeo. A diferença é que essa aqui na instalada tem memória Hynix, e essa aqui memória Samsung. E a gente vai descobrir se isso faz alguma diferença para os jogos. A plataforma vai ser a mesma, é um Core i3 de décima geração, com 16 GB de memória dual channel, e a gente vai configurar o jogo de uma forma tal, que a gente force exatamente a GPU. Para poder fazer esse teste, eu estou com o PC ligado em uma placa de captura, que é da ASCAP 4K Ultra. Uma excelente placa de captura. Ela consegue capturar até 60 FPS. Vamos usar o controle Gamesir G4 Pro, tem vídeo sobre ele no canal. Sobre a placa de captura, ainda não fiz o vídeo, porque ela é nova, mas em breve sai. Nós já temos o vídeo sobre a placa de captura da ASCAP, que é mais voltada para Full HD, que é o que eu estou usando para capturar a imagem da minha câmera. Tudo isso ligado em portas USB 3.0 no hub da Orico, que eu também já tenho um vídeo sobre ele no canal. Você pode ver que está tudo ligado nele, e ele está aguentando de boa. Duas câmeras, duas placas de captura, tudo ligado nele, e está funcionando redondo. Estou aqui com a tela do ABS aberta, aqui é a minha câmera, e aqui nós temos a tela do PC, que está refletida aqui. Essa imagem aqui é o que está entrando através da placa de captura. Bom, chega de enrolação, link de tudo aí na descrição e também link dos vídeos aí no card. Bora para os testes, para a gente matar de uma vez por todas se faz diferença ou não o chip de memória na placa de vídeo. Vamos lá, estou aqui com a tela sendo capturada, a gente já abre aqui já com o GPU-Z e o CPU-Z, para mostrar que a gente está usando aqui a memória Hynix. Está aqui, e aqui também a mesma informação. Uma RTX 2060, Asus, companhia, não sei o que, bababá, 12 nanômetros, RTX 2060. O processador estamos usando aí o Core i3-10100F, beleza? Então o teste vai ficar bem parametrizado, só vai mudar a placa de vídeo, só vai mudar, no caso, a memória da placa de vídeo. Bom, vamos lá, eu vou fazer esse teste em apenas dois jogos, que sejam jogos que vão estressar a GPU. Não é necessário mais do que isso, a partir desses dois jogos a gente vai ter informação suficiente para saber se o fabricante da memória interfere no desempenho da GPU em jogos. Como eu já tive uma rig de mineração e essas placas vieram da rig, eu sei que na mineração de Ethereum faz diferença sim, tanto no consumo quanto no desempenho. Mas eu não sei em jogos. Bom, então começamos aqui com o Red Dead Redemption. Estou usando o GameSir G4 Pro. E eu consegui uma configuração aqui que a gente está estressando bastante a RTX 2060, tá? O foco está todo sobre ela. Está com uma usa aí de 99% e 5.9 GB de RAM. VRAM, né? Ela tem 6 GB de RAM, então assim, estou usando quase toda a memória. Sobrou 50 MB de memória. Então a gente está estressando ela bastante. Eu vou descer esse caminhozinho aqui nessa alto dessa colina. Estou pegando um ponto de referência para que o personagem faça o mesmo percurso com a outra placa de vídeo. Assim a gente vai ter um parâmetro. Vai ter com o que comparar e vai fazer exatamente o mesmo percurso no mesmo cenário. Com isso a gente vai conseguir fazer uma comparação mais exata. Então eu vou descer aqui dessa colinazinha até ali na frente onde tem uma linha do trem. E eu vou ficar olhando o ambiente ao meu redor para ver para quanto a gente consegue reduzir esse FPS mínimo aí, tá? Vamos reiniciar aqui as métricas. Reiniciou. E vamos andar. Vamos andar. Eu vou evitar um pouco de olhar para o céu e para o chão porque quando você faz isso, você aumenta os FPS. Então sem olhar para o céu e para o chão, somente girando a câmera aqui na horizontal. Enquanto eu vou andando, eu vou tentar fazer esse FPS mínimo cair. Quando chegar ali na placa, eu vou correndo. Eu vou tentar descrever exatamente a mesma trajetória, da mesma forma, para forçar a placa. Eu já vou compartilhar com vocês também as configurações que eu selecionei. E eu vou voltar correndo para o ponto onde eu estava e vou simplesmente deslogar. E ali a gente vai ter as nossas métricas. Aqui a gente já vai correndo. Tentar descrever exatamente a mesma trajetória. Vou parar aqui em cima da linha do trem. Espero que não venha nenhum trem. Vamos dar uma olhada em 360 aqui. Bom, por enquanto nós conseguimos um mínimo de 33. Agora aqui a gente vai olhar tudo mesmo. Céu, tudo. Você vê que para o céu aumenta aí, não é legal. Bom, já demos uma girada boa aqui. E agora a gente vai voltar correndo para onde a gente estava. E lá eu vou simplesmente parar. Mostrar para vocês as configurações que eu selecionei. Para estressar bastante. É claro que não é o ideal você jogar esse jogo a 30 fps, mas foi de propósito para poder deixar a placa bem nervosa. Bom, foi mais ou menos aqui. Então conseguimos uma mínima de 31 fps. A média de 35. São os valores que nos importam aí. E vamos ficar ligados aí. Cerca de 5.9 uso da RAM. Da VRAM. Configurações. Vamos olhar as configurações. São essas aqui. É agora que eu entrei no menu e infelizmente deu uma embananada aí nas métricas. Mas a gente já tem salvo aqui no vídeo. A gente já sabe. Então está em 4K. Filtro nitroscópico em 4X. A maioria das configurações no Altro para Ultra. Então assim, essa é a configuração que a gente botou aqui. Vou deixar essas mesmas configurações para a próxima placa com a memória Samsung. Lembrando que essa aqui é memória Hynix. Temos aqui a placa de vídeo. Está aqui ó. GDDR6 Samsung. Tá? E vamos iniciar os mesmos testes aí. E ver o que a gente consegue de resultado. Abriu o MS Afterburner. Está aí. Para a gente fazer as métricas. E vamos lá. A partir desse momento a gente já vai iniciar com as telas lado a lado. Para facilitar a comparação aí entre o desempenho das duas placas de vídeo. Do lado esquerdo Hynix. Do lado direito Samsung. E a gente já vai vendo uma diferença aí logo no início. Vendo que a Hynix tem um pequeno melhor desempenho aí. Na questão dos FPS. Coisa de 2, 3. Isso poderia entrar na margem de erro facilmente. Mas tem uma coisa que eu percebo aí. Na questão da placa de vídeo com memória Hynix. Que eu achei até interessante. Ela consegue usar mais memória. Ela usa cerca de 100 MB a mais. 100 e pouquinho. 130 MB a mais de memória. E isso está impactando no uso do chip gráfico. Do próprio chip gráfico. Nós vemos aí que nesse tipo de teste. Quem está limitando. Não é nem o processador. E nem a potência do chip gráfico. Porque mesmo na memória Samsung. A placa de vídeo está usando 85% da sua potência. Na Hynix está usando 74. Nós vemos aí que realmente quem está limitando. Mais desempenho. É a memória. O chip da memória. E a gente vê um desempenho melhor. Se for pegando assim na média. Olhando assim diretamente. Na média 35. Para Hynix. 33 para Samsung nesse momento. E o chip gráfico da memória Hynix. Está com menor uso. Ou seja, 74%. Chega a ser 10% a menos. Então o único periférico. O único hardware que está limitando nesse momento. Pelo menos nesse jogo. É exatamente o chip de memória. É o chip de memória que está sendo o fator limitante. E o desempenho melhor está sendo aí para Hynix. É pouca coisa. Entra na margem de erro. Mas eu considero mais ainda essa questão. Do uso do chip gráfico. Da GPU 10% a menos. Eu acho que isso diz um pouco aí. Do conjunto funcionando nos games. Mas a gente vai ver isso em um jogo mais à frente. Em outro jogo também. Bom, agora a gente está aqui com Assassin's Creed Odyssey. E é mais ou menos a mesma situação lá que estava no Red Dead. Estou usando o GameCG4 Pro. E o que acontece? Estamos estressando a RTX 2060 ao máximo. Chip gráfico em 99%. E VRAM 5600 MB sendo utilizado. Vamos gerar aqui as médias. Ah, antes eu vou mostrar agora primeiro para vocês. Como é que estão as configurações gráficas. Está aqui. 4K. Resolução em 120%. Ou seja, eu estou renderizando mais ainda. Em uma escala maior ainda. Eu poderia renderizar abaixo. Mas eu estou renderizando acima. Então é para forçar mesmo. De propósito. Basicamente é isso. E modo janela sem borda. Então a gente vai fazer o que? A gente vai zerar. Zeramos. E agora a gente vai dar uma volta aqui. Lembrando que eu estou aqui perto dessa pilastra. Agora com elas aqui em paralelo. A gente já consegue ver que tem uma diferença. Apesar de pequena. Poderia entrar na margem de erro. Mas tem uma diferença interessante. Agora a Samsung. A VRAM Samsung. Consegue usar mais da sua quantidade de memória. Até mesmo mais do que ela tem nominalmente. São os 6 GB. Enquanto com a Hynix está 5.5. 5 GB e 500. Porém. A gente ainda consegue ver um desempenho um pouco melhor. No jogo com a memória Hynix. Hynix. Então isso é bem interessante. Isso revela um pouco. Que a mecânica do jogo. A forma como o jogo trabalha. Como ele é desenvolvido. Faz diferença para o chip gráfico também. Que é uma coisa mais ou menos que acontece com a mineração. Mas ainda assim. Temos uma vantagem para a memória Hynix. Sobre a Samsung. É um resultado que eu não esperava. Mas a gente vai entender isso melhor. Bom. E para a gente finalizar. A gente vai fazer um teste sintético. Que é o Heaven. Ele vai testar aí as GPUs. A configuração está. O preset do Heaven. Está no alto. No Ultra. Acho que é o Ultra. É o preset máximo. E ele vai testar aí as GPUs. Vai forçar elas ao máximo. Você vê que as duas estão. Em 100% de uso. 99%. Usando aí uma quantidade de memória diferente. Mais uma vez. A gente vê um impacto diferente. Na VRAM. A da Samsung usando 1861. E da Hynix 1691. Porcentagem está no máximo. Temperatura também. A gente vê uma diferença aí. A da Hynix está com 65 graus. E da Samsung tem 83 graus. É vale a pena a gente ressaltar. Que a diferença de tempo. Entre essas placas. De comprada. É menos de um ano. A da Samsung. Ela realmente é um pouco mais. Foi comprada mais. Antiga. A da Hynix. Ela é mais nova. Mas a diferença é de seis meses. Provavelmente menos do que isso. Uma outra diferença. Que a gente está vendo. É também nas frequências. A RTX 2060 da Hynix. Ela está conseguindo trabalhar. Em frequências um pouquinho mais altas. Do que a da Samsung. É pouca coisa a diferença. Mas. É uma diferença persistente. Já na temperatura. A diferença é bem razoável. A gente vê uma diferença aí. De dez graus para mais. A da Samsung. Trabalhando uma casa de dez graus. Mais quente. Já na contagem de FPS. A gente está vendo aí. Um empate técnico. Por assim dizer. Entre as duas. E aí a gente vai partir para a pontuação. Para saber qual vai ser a pontuação. Que as duas vão atingir. Obviamente o uso de processador. É bem parelho. Até porque. O foco desse teste sintético. Não é processador. Mas eu estou impressionado. Realmente com a diferença de temperatura. Que elas estão atingindo. E vamos ver aí o resultado final. Vamos pular já aí. Para o resultado final. E ver qual foi a pontuação. Que eles conseguiram. E está aí. Teste finalmente finalizado. Temos uma pontuação de 3071 para a Hynix. E 3048 para a Samsung. Quase um empate técnico. É um empate técnico praticamente. A Samsung ganhou apenas no FPS máximo. No resto ela perdeu em tudo. Então vemos aí. Que no final das contas. Uma diferença mínima. É realmente aí. Parece que a memória Hynix. Se sai melhor para games. Bom. E é isso aí galera. Esse aí foi o resultado do teste. É uma vantagem inegável. Para a memória Hynix. Ela se saiu bem em todos os testes. Nos jogos. E nos sintéticos. É uma vantagem pequena. Mas chega em alguns casos. Na casa dos 10%. A maior vantagem que eu vejo mesmo. Foi na parte de temperatura. Que ela sempre se manteve mais fria. A placa no geral. Se manteve mais fria. E com isso. Ela conseguiu atingir frequências mais altas. E isso é interessante. Que justifica. O melhor desempenho dela. Para mim foi uma grande surpresa. Porque para quem já acompanha o canal. Eu fiz um conteúdo sobre mineração. E para mineração. A vantagem da memória Samsung. É inegável. Na mineração. A placa trabalha mais fria. Ela gera mais. Ela produz mais. Na mineração. Quando a memória é a Samsung. Ela é melhor em todos os aspectos. Pelo menos na mineração de Ethereum. Então para mim foi uma grande surpresa. Eu esperava um resultado ao contrário. Bom. E é isso. E o resto fica aí por sua conta. Analisar o conteúdo. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. Para acompanhar mais conteúdos como esse. Não se esquece. Estou deixando aí todas as redes sociais do canal. Estou deixando também um link. Que leva para o nosso grupo de ofertas. Lá eu procuro deixar sempre as melhores ofertas. Eu estou sempre pesquisando aí nos sites. Para compra online. Principalmente na parte de importação. E quando eu acho algo bom. Eu estou compartilhando com a galera lá. Então é só clicar no link. Ou entrar pelo QR Code. Você já acessa lá o grupo de ofertas. E também as nossas redes sociais. Caso você queira mandar uma mensagem. E tirar alguma dúvida. No mais. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu. Até a próxima e fui.